Olá, amigos do ViracoasTV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Hill Climb Racing 2, desta vez para testar um novo veículo que a galera estava me pedindo muito para entrar no game e ver esse veículo aqui, que eu não vi ainda, vou ver o primeiro é bom com vocês, eu nem sei o nome, é o CCEV. Sem emissões, sem segurança, domine o sistema de boost deste veículo elétrico, cara! Que legal o veículo elétrico aqui no Hill Climb Racing 2, custa 100 mil, é, dias, tô ansioso para o veículo aqui, hein? A galera me fez ficar com hype aqui, viu? Eu não tinha desinstalado o Hill Climb 2, eu mantive instalado justamente por isso, tá? Que quando o game recebesse alguma atualização com alguma coisa bem legal, eu queria testar, atualizar e ver aqui com vocês. De vez em quando eu dou uma entrada nele, tá? Para dar uma olhadinha, abrir um baúzinho, fazer uma corridinha ali, uma copinha. Mas vamos lá, vamos adquirir então aqui esse CCEV, simbora aqui, comprar por 100 mil moedinhas. Vocês viram que ele tem uma bateria que parece uma pilha gigante ali atrás? Vamos lá então, galera, ele tem aqui um motor, vamos fazer alguns upgrades, né? Vamos fazer alguns upgrades básicos aqui. Vamos até o nível 5 dele aqui, vamos lá, nível 5 aqui, só para ter o básico pelo menos, ele tem aqui o boost, os pneus ali. Eu vou usar o anúncio aqui, não precisa gastar moedas, embora são pouquinhas moedas, né? Mas é de graça. Aí tem que aproveitar, né? De graça, sabe como é que é? Tem a encheção na testa. Vamos lá, pegar aqui mais um upgrade, mais um dos pneus, agora aqui no boost, vamos fazer o boost até o nível 5 também. Depois eu vou até ler melhor o que é cada um deles aqui. Esse aqui é a... deixa eu ver a bateria? É, o motor é para dar mais velocidade e tudo mais rápido, beleza. Pneu para dar aquela tração. O boost é guardar energia dirigindo e freando. Ah, que interessante. Use o pedal e toque o outro pedal duas vezes. Vamos ver como é que funciona isso aí, viu? Então, segurando os dois botões de acelerar e frear, pelo visto, eu consigo fazer alguma coisa ali. Vamos dar uma olhada. A bateria permite que ele funcione por mais tempo sem precisar recarregar. Então, no lugar de combustível aqui, a gente vai pegar bateriazinhas quando for jogar com ele. Olha, eu estou curioso para ver, hein, galera? Será que eu jogo no modo aventura primeiro? Acho que eu vou no modo aventura, né? Deixa eu vir aqui. Eu vou no modo aventura, só para garantir, colocar na cidade, né? O carrinho elétrico eu tenho que colocar na cidade. Vamos lá. Cadê ele aqui? Vamos para o lado. E, cara, há quanto tempo que eu estava esperando um veículo novo legal aqui no jogo finalmente, hein? Ah, tem umas pecinhas aqui já também. Mas acho que eu não vou equipar nenhuma pecinha ainda não, tá? Eu vou deixar para depois. Eu não vou equipar nenhuma. Eu quero ele com ele sequinho mesmo. Não vou nem colocar nada aqui de dobro de moedas, que agora é só para testar. Guarda energia, dirigindo e freando. Usa o pedal. Toca o outro pedal duas vezes. Vamos lá. Se eu segurar nos dois, aí eu faço isso. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui eu estou gastando energia, né? Se eu segurar os dois juntos, o que acontece? Ah, eu guardo energia. Aí ele fica mais poderoso, é isso? Mais forte? Porque daí ele ficou mais... Tipo, ó, quando eu faço isso aqui, ele meio que dá uma sobrecarregada. Eu não entendi ainda direito para que funciona isso. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. É, se bem que ele está o tempo inteiro agora. Está com esse negócio de energia. Não, acho que não era de antes aquilo ali, não. Beleza. Vamos acelerando aqui. Vamos fazer esse negócio de apertar os dois ali, pera aí. Ó, mais bateriazinha aqui. Legal que eles trocam, né? No lugar de combustível, aí fica a bateria. Deixa eu ver aqui. É, eu não senti diferença nenhuma. Eu não entendi o que é esse negócio de pegar e apertar os dois botões ao mesmo tempo, sinceramente. Estranho, estranho. Eu não entendi ainda para que serve. Mas vamos lá, vamos ver como é que é o veículo aqui. Me falaram, galera, que ele é um veículo muito bom. Inclusive, tem algumas pessoas que falaram que é tão bom quanto carro de rali e não sei o quê. Não sei se é para tanto, né? Vamos descobrir isso juntos aqui, conforme eu for testando aqui. E show de bola. Eu achei ele um carro bem durinho de dirigir, sabe? A suspensão dele, dá para ver que é uma suspensão bem dura, bem travadinha. O que em algumas pistas é bacana, em outras nem tanto, mas vamos vendo aqui. Tá, esse negócio de apertar os dois botões, eu não entendi ainda para que serve, viu? Vocês coloquem aí no campo dos comentários. Como falei para vocês, é a minha primeira impressão aqui do veículo, tá? A galera só me spoilou um pouquinho lá e contou um pouquinho como é que era o veículo, mas eu não sabia de detalhes e tal. Até o visual dele, eu acho que eu não tinha visto, se eu não me engano. Não sei se alguém tinha me mandado lá no Discord. Ah, lembrando, o Discord do canal está aqui embaixo na descrição, hein, galera? Não esquece, entra lá no Discord. A gente tem várias salas de bate-papo, tem a sala de bate-papo de jogos em geral lá. A gente pode ficar falando de Hill Climb lá, viu? Então, entra lá no Discord do canal, já tem quase 1.400 pessoas, mas está faltando você. O link está aí embaixo, fechou? E vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo ir longe. Consigo, hein, rapaz? Pior que o veículozinho aqui é bom, hein? A tração dele é boa. Olha, ele perdeu uma parte ali já. A tração, assim, tipo, ah, se eu quero subir aqui, eu estou sem velocidade. Eu acho que deve ser. Porque veículos elétricos são conhecidos por ter um ótimo torque, sabe? Eu sei isso pelos carros de verdade, né? Os Teslas, a BMW 3, os outros veículos elétricos que tem aí também, mais populares. Mas principalmente o Tesla, né? Os carros da Tesla, eles são bem bons de tração. São veículos que você pega, assim, tipo, e acelera muito rápido. Você pode estar com o carro parado. Cara, eu vi esses dias, inclusive, um vídeo de um Tesla dando um pau numa Ferrari, gente. E a Ferrari é muito mais cara do que um Tesla. E dava um pau. Tipo assim, na questão de aceleração, sabe? Os dois estavam parados, foram arrancar e, gente, o Tesla saiu, assim, voando já. Ele já entrega a potência, os cavalos. Eu não sei se é cavalo, porque eu acho que não se mede em cavalo quando é carro elétrico. Mas ele entrega rapidão a potência do veículo, sabe? Enquanto um carro a combustão demora pra entregar tudo o desempenho. Comparado ao carro elétrico. Então, é interessante isso. E, galera, vocês gostam de ver o Climb Racing 2 aqui no canal? Quero que eu continue trazendo vídeos do game. Não esquece de tascar o seu like aí pra dar aquela força, viu? E, galera, lembrando também que voltei com as live streams lá no meu canal de lives na DLive. Talvez, se vocês quiserem muito, se vocês apoiarem, eu estou pensando na possibilidade, não é certeza, é só uma possibilidade, de um dia da semana eu jogar o Climb Racing 2. Mas aí depende de vocês. Eu não sei ainda, eu quero saber como é que tá o hype de vocês, a vontade de vocês de ver eu jogando o Climb Racing 2 enquanto a gente conversa e eu vou jogando. O que vocês acham? Gostariam? Não gostariam? Comenta aí. Se esse vídeo aqui tiver muito like, a galera compartilhar bastante, principalmente compartilhar, tá, galera? É a coisa que vocês podem fazer que mais apoie os vídeos aqui. É você compartilhar esse vídeo. Se vocês compartilharem muito esse vídeo, compartilhar no Face de vocês, no WhatsApp, mandar pros seus amigos. Se tiver muito compartilhamento, eu vou olhar depois nas estatísticas do vídeo, aí eu vou entender. Opa, a galera tá querendo que eu faça mais game planilha com o M2. Então, compartilha esse vídeo, fechou? E não esquece também, todos os vídeos do canal saem primeiro na COS TV. Vê, esse vídeo aqui já deve ter saído dias antes, talvez até mais de uma semana antes, lá na COS TV. É uma plataforma descentralizada de vídeos muito bacana. O link tá aqui embaixo na descrição também. E acabei batendo ali. Gente, o veículo é bom, rapaz! E não é que é bom mesmo? O bagulho é bom mesmo, gente! Gente, gostei, hein? Um pause rápido aqui pra agradecer a galerinha que tá pegando o Kawai através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição. 110 pessoas já pegaram pra dar uma força. E aí eu te mando um salve num próximo vídeo. É só você instalar pelo meu link num celular que nunca teve Kawai instalado com uma conta nova. Aí vai aparecer aqui pra mim o seu nome. Se você colocar uma fotinho, também aparece só fotinho. E eu te mando um salve em vários vídeos daqui pra frente, tá? E aí você também tem acesso à sala de apoiadores lá do Discord, que também tá na descrição. Tem uma sala VIP lá, que é onde eu tô sempre online conversando com vocês. Toda semana a gente faz chamada de voz lá também com os apoiadores. Você tem um mês de acesso à sala VIP simplesmente pegando o Kawai pelo meu link que tá aqui embaixo. Tem que instalar pelo meu link, tá? Ele vai te mandar pra Google Play, mas tem que ser pelo meu link. E aí, depois de instalar pelo meu link, se você usar por 10 dias seguidos, entra no Kawai desde o primeiro dia, 5 minutinhos por dia pra assistir vídeos aleatórios, que aí 10 dias seguidos você vai me ajudar bastante. E aí eu te dou 6 meses de acesso à sala VIP lá no Discord, a sala dos apoiadores, tá? Pra você ter acesso a essa sala, é só você ir lá no Discord, que é aberto pra todo mundo, e me avisar. Fala, Marcelo, aqui é fulano tal, peguei o Kawai pelo seu link. Deu certo aí? Contou? Se eu ver que contou, aí eu te dou acesso àquela sala lá, topzera, fechou? Bom, um abraço aqui pros últimos que pegaram o Kawai pra me apoiar. Valeu aí, Kaique, Kakerlo e Katorze Gui. Valeu, galerinha, obrigado pelo apoio. E vamos de volta lá pro game, hein? Eu vou até jogar uma copinha aqui agora e vou equipar aqui umas pecinhas. Eu tenho duas peças ali, né? Eu posso equipar uma já? Vamos dar uma olhadinha aqui. Já posso equipar uma pecinha. Aí tem meu jogo, tá meio lerdo aqui, mas beleza. Eu posso equipar o boost de moeda, vamos fazer um upgrade aqui. Então vamos lá, boost de moeda. E tem as asas. Asas eu não sei, não tem por que equipar agora não. Então vai só isso aqui. E vamos fazer mais uns upgradezinhos? Vamos lá, fazer mais dois upgrades aqui. Vamos até o nível 7, só pra dar uma desempenada aqui. Vamos lá, galera. Boost aqui também. Ou vou até o nível 10? Vou até o nível 10, né? Que a gente já fica na metade. E galera, nas próximas semanas aí, vocês curtirem também, deixarem bastante apoio nesse vídeo com like e compartilhando. Eu posso trazer um videozinho comentando o que eu achei de veículo. Se vale ou não a pena melhorar ele no máximo, né? Aí eu tô com vontade de dar uma jogadinha de Reclime de volta, viu? Não sei se eu tô no hype de jogar pra valer o tempo inteiro, mas dar uma jogadinha por semana em live stream, uma live por semana de Reclime, talvez. Como eu falei, depende do apoio de vocês. Visuais, eu só tenho qual? Deixa eu ver aqui, é só o padrãozinho dele? É, mas ele já tem vários outros. Ó, tem várias outras cores e pinturas. Legal, a Fingersoft já lançou outros visuais aí já prontinhos pra gente jogar. Ó, vamos lá. Vamos nessa Copa Mística aqui. Guarde a energia dirigindo e freando. Uso, segure o pedal e toque o outro pedal duas... Ah, tem que tocar duas vezes. Vamos ver, vamos ver como é que funciona isso aqui. Ah, agora sim! Agora eu entendi. Eu não tinha lido antes, mal ser. Nossa, que cenário bonito, gente. Isso aqui eu acho que é uma Copa Nova, né? Se eu não tenho enganado, isso aqui eu não tinha jogado nessa Copa ainda. Vamos ver no final ali. Mas olha só, então tem isso aqui. Guarde a energia... Mas qual que é a função? Tá, tudo bem que eu vi que eu ganhei um boost ali, né? Eu ganhei um impulso. Mas qual é o lado negativo de usar isso ali? Guarde a energia dirigindo e freando. Vamos ver, vamos ver melhor isso aí de novo. Ele tá me dando esse recadinho toda vez agora. Será que ele vai ficar o tempo inteiro? Isso ou só as primeiras... É, na verdade, a primeira Copa que eu tô jogando, né? Vamos lá. Ele dá um impulsozinho ali, mas como é que eu uso melhor isso, galera? Me ensinem aí. Coloca no campo dos comentários como é que eu usufruo melhor desse negócio aqui de dar dois toquinhos. Qual o momento certo de usar? Qual a vantagem, a desvantagem? Que deve ter uma desvantagem também, né? Sempre tem que ter alguma desvantagem quando tem algum recurso assim. Vamos lá. Eu só sei que eu vou falar pra vocês que a primeira impressão desse veículo aqui é... Excelente, galera. Excelente mesmo. Fiquei bem empolgado aqui com o veículo elétrico. Só que ele tem um nome bem estranhão, né? Por que será que eles deram esse nome? Será que deve ter algum motivo, né? Mas seria legal se fosse simplesmente um carro elétrico, né? Ou talvez mais pra frente eles vão lançar outro carro elétrico também. Sei que eu curti bastante. Nossa, sai fogo, né? De baixo dele ali. Olha que legal. Ele dá também aquele negocinho na frente ali. Show de bola, cara. Show de bola. Vamos lá. Quando eu faço aquilo ali, ele pega e não gasta combustível? Não sei se é isso. Eu quero realmente saber, galera que é veterano aí. Porque eu sei que tem uma galera que fica destrinchando todos os detalhes do jogo. Quando sai algum veículo, a galera faz todos os testes e tal. Eu vou jogando numa boa, tá? Os meus testes que eu passo e trago vídeo pra vocês depois falando se vale ou não a pena jogar com aquele veículo e melhorar ao máximo. É os testes básicos, tá? Eu jogo, melhoro ele no máximo. Vou jogando o máximo de copas possível. Vou jogando o modo aventura, os eventos. É assim que eu vou testando. Ei, o que é que deu ruim? Então, esses são os testes que eu faço. Mas eu pego também o feedback de vocês, tá? Então, o que vocês colocam nos comentários me ajuda a decidir também se vale ou não a pena, a trazer aí uns comentários pra vocês sobre o veículo em questão. Bom, deixa eu abrindo isso aqui. Mas era isso que eu tinha pra vocês aqui pra vocês, galera. O CC-EV, o nosso veículo elétrico aqui do Rio Climb Racing 2. Gostei do visual dele. Gostei também de como ele funciona. Do desempenho dele também me chamou muita atenção no começo. Legal, vocês viram aqui? Tem o detalhezinho, né? Do conector aqui pra carregar ele do lado. Muito legal, cara. A Fingersoft, realmente, quando ela vai desenhar um veículo, ela presta atenção nos pequenos detalhes. Muito bacana isso aí. As rodas dele também ficaram bem legais. Foi muito bacana. Muito bem feito mesmo, em todos os aspectos. Vamos ver se, melhorando no máximo e com peças tops, se vai valer a pena comprar e melhorar o máximo. Também vou ter que calcular depois e ver certinho quanto que custa aí a brincadeira, né? Bom, lembrando então, os links importantes estão aqui embaixo na descrição. Tem alguma dica de como eu jogar melhor desse veículo? Como usar melhor aquela habilidade dele? Coloca aqui embaixo nos comentários quais são as melhores peças pra utilizar nele pra ter o melhor desempenho, pra jogar no modo aventura. Coloca aqui embaixo também que eu vou estar vendo as sugestões de vocês. Fique antenado no canal, inscreva-se, ativa o sininho, me acompanha aí no Discord, principalmente tá na descrição pra não perder nada. Grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo live do canal Marcelo Sousa F. E fui!